Fala pessoal, beleza? Eu tô muito alegre, galera. Eu tava aqui, né? Inclusive eu tava até fazendo um vídeo, a Mirelle... Pai, olha meus estátua. Eu olhei, na onde que eu vi lá um... Como é que dá o nome, Mirelle? Aquilo é... Não é o do estátua? Como é que dá o nome? É... Não sei não. Assim você colocou no estátua, agradecendo o dia dos pais pra mim, não foi? Uhum. E minha filha Tamo também, perguntei, eu... Ai, Tamo, esqueceu de pai? Fez aqui uns brinquedinhos pra pai, Mirelle, ó. Fiz a Tamo. Ó. Aqui nesta casa vive o melhor pai do mundo. Obrigado, filho, já faz um beijo no seu. Hum, hum, hum. Ó, isso daqui daqui é um papo mundo. Ó, uma gravatinha. Você que fez, Mirelle, pra papai? Aham, aí aqui atrás. É uma droga dura, que é assim. Aí você puxa pra cima e ela aparece. Foi tudo você que fez, papai? Tipo assim, aham. Mostra aqui pra galera ver, Mirelle, o que ela fez com o papai aqui. Ó, olha o coraçãozinho que ela fez com o meu papai também. Pessoal, eu fico muito emocionado, galera. Muito alegre mesmo, graças a Deus. Posso você ver? Tem. É que maçou aqui, mas foi ela que fez com muito carinho, assim, pra gente. Tem mais isso, minha filha? Tem. Tudo isso, oi, molhou, Tamo, um pouquinho. Pai, eu te amo nessa gente, mesa, gente para o pai, né? Olha, coisa linda. Que nome. Que nome meu, que é o único pai que tá aqui fazendo vídeo que é eu aqui no momento. Eu deixo um abraço pra todos os pais no dia de hoje. Olha, muito obrigado, meu anjo. Desde aqui. Olha, você vê, eu, aquela letrinha é sua, né? Eu te amo mais do que tudo, papai. O que vocês fizeram aqui, meu anjo? É de um a nove, né? É o notebook, é quando você for abrir, vai deparar. Ah, tá, obrigado, meu anjo. Como se fosse o notebook da vida real. Você quer a mãozinha dando os convés pra papai, é? É o contorno, né, minha mão. Foi? Uhum. E esse aqui é a malinha? É, ele tá escrito feliz e azul pra entender. Ó, você vê, galera? Olha. A gravatinha de papai, né? Também abre. Abre também? Uá. Ó, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.